Música Atrasa a bola mais uma vez ali o Danilinho Volta todo o time do Ceará, cruzamento Outra bola para a área e desvio GOOOOOOOL Rony do Atlético O torcedor do Atlético comemora nas arquibancadas do Mineirão Vibra com o segundo gol do Rony com a camisa do Atlético André Santos Rony aparece, vai pintar o segundo, bateu GOOOOOOOL De novo Rony Cone para o Atlético Vibra de novo o torcedor mineiro Uma troca de passes em velocidade E o Éder Luiz deixou o Rony na cara do gol Tem o Márcio Danilinho na área Márcio bateu o Danilinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Danilinho Do Atlético Aos 21 minutos do segundo tempo O Atlético marca o terceiro GIOÌOL GIOÌOL